Então vamos lá, caros alunos, caras alunas. Eu sou o professor Fábio e vamos estudar hoje um pouquinho sobre os comparativos. Os adjetivos comparativos, aqueles que você utiliza para estabelecer comparação em língua inglesa. Então, vamos ver aqui primeiro essa imagem que diz Marlene is a very strong woman. Então Marlene, você pode falar Marlene também se quiser, mas em inglês eles vão falar Marlene. Marlene is a very strong woman. Então eu estou dizendo que Marlene é uma mulher muito forte. Dá para perceber pela foto que ela realmente é bem forte? Só que vamos pensar o seguinte, você tem a Marlene e você tem a Erica que é a outra mulher que está ao lado dela. Qual das duas é mais forte? É a Marlene. Então para isso eu vou descrever da seguinte forma. Marlene is stronger than Erica. Então eu digo que Marlene é mais forte que Erica. Então como que a gente estabelece a ideia de comparative inglês? Comparative é quando tem que comparar duas coisas. Duas coisas que possam ser comparadas em algum aspecto. No caso eu estou comparando duas mulheres fortes e uma delas é mais forte. Poderia ser menos forte também. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Então quando eu faço a comparação com os adjetivos eu comparo entre duas coisas. Então normalmente vai ser uma frase com o verbo to be mais o adjetivo mais o than. Vamos observar aqui como isso funciona na prática. Primeiro para eu formar o comparative, a regra geral é eu usar o ir para palavras curtas. Para small words ou short words. Não tem exatamente um nome para isso. Então o dn small para você é um pouco diferente de long. Mas pode ser short também. O que são as small words que eu chamo aqui? São palavras em inglês que tem uma sílaba só. E é aqui que a coisa complica. Porque em inglês a maior parte do vocabulário é monossilábico. Pelo menos os vocabulários de origem saxônica, de origem germânica, de origem norueguesa. Enfim, que não seja originário do latim. Tanto é que algumas palavras são longas, mas não necessariamente por conta da quantidade de sílabas somente. Mas sempre por conta da origem no latim. E as short words são palavras de uma única sílaba. Como por exemplo a palavra busy, que é B-U-S-Y. Ela é uma palavra de uma sílaba só. Porque este Y não é considerado vogal. Então como a gente normalmente interpreta palavras de mais de uma sílaba no inglês? Pela quantidade de sons de vogais que a gente pronuncia. E é aqui que nós temos uma armadilha. Se você pronuncia errado algumas palavras em inglês, com a palavra take, por exemplo. Take é uma palavra monossilábica. Percebam que eu paro minha pronúncia no K. Eu falo take. Use é a mesma coisa. Eu não falo use. Eu não falo use. Em inglês a gente fala use. Então a gente para o som no S. Então uma dica para vocês saberem como contar sílaba para colocar nos comparatives é o seguinte. Se a palavra termina com consoante Y, aquilo não é considerado em inglês uma sílaba. Então já é a primeira dica. A segunda, todas as palavras em inglês que terminam com E e tem uma vogal antes, com a exceção do B, você não pronuncia este E. Na verdade o E, na maior parte das palavras, ele vai ser em algum momento voiceless, tem comparatives. Esse ES, na verdade eu só pronuncio o S. Mas se você não consegue em algumas palavras mais longas, não tem problema. Ah, por exemplo, use é uma palavra curta, é uma palavra pequena, porque só tem uma sílaba. Então essa é uma dica que eu passo para vocês que funciona na maior parte dos casos. Se você tiver um Y e uma consoante antes dele, aquele fragmento não conta como sílaba. Ou se você tiver uma palavra que ela termina com E e tem uma consoante antes. Então esse E não vai ser pronunciado com a exceção do B, que se pronuncia numa boa. Aí vamos ver aqui alguns exemplos de como que isso funciona. Então eu tenho strong e vou ter stronger, que é forte e mais forte. Fast ou fast, se você preferir o inglês britânico, que é rápido. Faster, que é mais rápido. Ou faster, no inglês americano. Young, que é jovem. Younger, que é mais jovem. Cold, que é frio. Quarter, que é mais frio. Quick, que é rápido. Rápido não, ágil, é diferente de fast. E queer, que é mais ágil. Qual a diferença de fast e quick? O fast é rápido no sentido de você conseguir correr, você ter velocidade. O quick é você ter isso no corpo todo. Então você pode ser ágil, mas não ser rápido. E vice-versa. E aí vamos ver alguns exemplos. Dean is stronger than Carlos. My friends are quicker than me. Dean é mais forte que Carlos. Olha o er ali no final. E a palavra than. Essa palavra than, ela é super importante pra eu estabelecer com quem que eu faço a comparação. Então eu tô comparando Dean com Carlos. Eu tô comparando meus amigos comigo. Então esse than sempre vai aparecer quando você tiver o elemento de comparação. Com quem que eu tô comparando. Então nunca se esqueçam. No caso, que nem strong, stronger. Você tem o adjetivo, er, than, mas com quem eu tô comparando. Quick, er, than, mas com quem eu tô comparando. Essa é a estrutura do comparativo no inglês. E aí vamos ver aqui algumas regras especiais de escrita. Alguns spelling holes. Primeiro, se a palavra já tiver terminado em e, como em caso de close. Lembrando close, que é próximo, quando eu chego lá do como adjetivo. Próximo ou perto. Aí tanto faz. Vira closer, que é mais próximo ou mais perto. Você poderia usar também near, mas near não consegue utilizar porque near tem mais a ver com posição. Embora você vai ter nearest quando você trabalha com superlatives. Mas a gente vai ver numa outra aula. Então, close, closer. Próximo, mais próximo. Early, que é cedo. Earlier, que é mais cedo ou mais adiantado. Tanto faz como se interpretarem aqui. Big, grande, bigger. Mais maior, um caso maior e coisas do tipo. Early termina com y e é precedido de uma consoante. Se for uma vogal, a regra do r continua. Mas se é uma consoante, você tira o y e coloca ier. Se for uma palavra monossilábica, com consoante, vogal e consoante, ou a sílaba mais pronunciada, a sílaba que a gente vai chamar de distorted syllable, for a sílaba final, porque o inglês, do contrário do português, não conta de trás para frente as sílabas, você vai dobrar a consoante e colocar um er. Então, big vira bigger. Certo? Então, até aqui está tudo claro para vocês. Está tudo ok. Vamos, então, pensar um pouquinho em algumas sentenças que eu preparei para vocês. Um elefante é maior que um rinoceronte. Veja que eu não estou usando o termo big aqui. Por que eu estou usando o termo large? Quando eu quero falar de tamanho, no sentido de tamanho volumétrico, eu não vou usar big. Big é mais usado quando eu for falar, por exemplo, de cidade, quando eu for falar de ações, porque é um grande diferente. Quando eu falar de grande tamanho, tamanho físico, tamanho corpóreo, tamanho que você possa ver, você vai utilizar o termo large. E o large vai ser usado na mesma proporção. Então, um elefante é maior que um rinoceronte. Cuidado com o fosso cognato aqui. Então, o meu quarto é mais arrumado que o da minha irmã. Então, a Espanha é mais quente do que a Inglaterra. Não tem problema, você pode usar hotter aí. Em alguns casos, você pode usar warm também. Não tem nenhum grande problema. Os dois são mais ou menos a mesma coisa, nesse sentido. Então, aqui são sample phrases utilizando as três regras. O large termina com R, então vira liar. Tidy, você tem com Y, então vira tighter. E hot termina com consoante, vou agora com o consoante, porque é uma salva só, então você tem o T mais o ER. Então, prosseguindo aqui, nós vamos ter também os comparativos que são irregulares. Good, quando o que na verdade significa bom, vira better, que é melhor. Bad, que é ruim, vira worse. E far, em inglês, você vai ter duas formas. Você pode falar farer ou furer. A pronúncia é quase igual, inclusive, então não muda muito. A diferença é que farer, que é mais longe, mais distante, é com A, e furer, em inglês britânico, com U, para a palavra far, que é longe, distante. Então, isso aqui é um comparativo irregular. Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente situar isso. O meu carro novo é melhor que o mais velho, que é aquele mais velho que eu tinha. O meu carro novo é melhor que o mais velho, que é aquele mais velho que eu tinha. A escola é mais longe, ou está mais longe, está mais distante que a casa do meu pai. Paul's grades are worse than Nina. Então, as notas de Paul são piores do que as da Nina. Então, aqui, só para vocês verem alguns exemplos, tomem nota, guardem isso daqui, porque isso é o que dá mais dor de cabeça. Better, farther, worse. Poderia colocar farer também aí. Farer também daria no mesmo. Agora, vamos pegar o que acontece se eu tenho uma palavra longa. Então, Ferrari is more expensive than a Beetle. Ué, eu estou dizendo que a Ferrari é mais cara que um Beetle, né? O que é um Beetle, afinal de contas? Será que alguns de vocês conhecem? Quem for muito novinho talvez não conheça, mas Beetle é isso daqui, que é o que nós vamos chamar de Fusca. It's a Beetle. Isto é, um Fusca. No Brasil ganha o nome de Fusca, em outros países o nome é Beetle. Por quê? Porque se você olhar para esse carro, olha bem para o capô dele, ele parece um bisourinho. Então, em inglês, é chamado de Beetle. E teve até um no Beetle que eu achei até ele meio feinho, esse Beetle até está mais conservadinho. Então, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que uma Ferrari é mais cara que um Fusca. E eu acho que ninguém duvida disso. more expensive. Então, o que acontece quando eu tenho adjetivos mais longos? Normalmente formado por três sílabas. Com duas, a gente vai ter uma regra que é um pouquinho chata, que vocês vão descobrir já já. Com adjetivos mais longos, ou seja, aquele formado a partir de três sílabas, nós usamos o more ou nós usamos o less antes. Então, é o mais ou o menos. por que nós não vamos usar isso com os adjetivos curtos? Porque aí eu apelo para os antônimos. Por exemplo, se eu tenho uma coisa que ela é grande, o que quer dizer que ele não é tão grande, eu vou dizer então que ela é menor. No inglês, ele não vai ter um mais pequeno ou mais grande. Ele não vai ter isso quando você pensa em adjetivos curtos. mas nos adjetivos longos nós vamos usar o more quando ele aumenta ou o less quando ele diminui. Por exemplo, this book is more expensive than that one. Que está com erro de digitação, inclusive, e eu não vou apagar. Isso aqui vai com erro de digitação mesmo. Então, this book is more expensive than that one. Então, este livro é mais caro do que o outro. E aí, nós vamos ter these toys are less expensive than those ones. Então, esses brinquedos são menos caros que aqueles outros. E aqui cabe algo que acontece também muito no português. Quando eu utilizo isso, eu estou fazendo uma coisa que a gente chama de eufemismo. Então, esses brinquedos são menos caros que aqueles lá. na verdade, você está dizendo que eles são mais baratos. Então, você pode utilizar these toys are cheaper. Quando é caso assim que você tiver um antônimo com o mesmo significado, você pode usá-lo a não ser que você queira manter um grau de eufemismo aqui. Dizer que ele é menos caro é um pouquinho menos grave. É a mesma coisa que você dizer em inglês. Em inglês, a gente pode dizer o seguinte, This guy is less intelligent than the rest of the class. Esse cara é menos inteligente do que essa da sala. Por que se eu disser This guy is don't care. Aí eu não vou dumper no caso, né? Dumper than the rest of the class. Ele é mais estúpido, ele é mais burro. É um pouquinho ofensivo. Então, às vezes, o eufemismo funciona aqui. E aí? Duas sílabas. Na maior parte dos adjetivos que tem duas sílabas, vocês podem usar os dois. E aqui não tem muito uma regra no inglês que me diz quando que eu vou usar o more, quando que eu posso usar o er. A bem da verdade, o less é usado com alguma frequência nesses casos. Mas você pode usar o ir. Sem problema nenhum. na maior parte dos adjetivos de duas sílabas. Com o outro que não vai aceitar, mas vocês não precisam se preocupar muito. O grosso aceita você usar o ir ou você usar o more ou usar o less. Então, eu posso dizer This puzzle is simpler than that one ou This puzzle is more simple than that one. Então, este quebra-cabeças, esse... Na verdade, isso aqui é o jigsaw puzzle. Mas eu deixei puzzle porque fica no geral. Ele é mais simples que aquele outro. Ou more simple. É que nem a palavra common. Common pode ser commoner ou more common. Normalmente, o more aparece um pouquinho mais. Mas não faz diferença qual você usar. E aqui vai uma observação com relação a esse tipo de construção aqui. Vou deixar só ela para a gente poder ver. This puzzle is simpler than that one. Quando eu estou comparando com duas coisas que são do mesmo tipo ou que estão subentendidas, eu não preciso colocar than that one, than anybody. O que eu posso fazer? Em situações como essa, eu simplesmente coloco This puzzle is simpler. Estou dizendo que esse quebra-cabeça é mais simples. E fica subentendido que ele é mais simples que todos os outros quebra-cabeças. isso só é possível, isso daí você só vai conseguir usar quando você tiver uma comparação com outro do mesmo tipo e isso ficar implícito. Então, quando eu digo que ele é mais simples, eu estou dizendo que ele é mais simples com relação a outros quebra-cabeças. Se eu dissesse assim, This drink is colder. Essa bebida é mais gelada ou está mais gelada. Está mais gelada do que o quê? Do que outras bebidas. Então, quando isso ficar subentendido ou quando a comparação for com a mesma coisa ou o mesmo tipo de coisa, você pode tirar sem prejuízo de significado. O que você vai precisar mesmo citar é, por exemplo, se você tiver que nem comparação ali das duas mulheres quem que era mais forte. São duas pessoas, então você precisa colocar. Se eu disser assim, New York is bigger than São Paulo. Nova York é maior que São Paulo. Eu tenho que colocar porque eu estou comparando duas cidades diretamente. Se não, eu entro no superlativo. Que não é o caso da aula de hoje. Que eu vou dizer que ela é maior de todas as cidades. Então, se eu disser assim, New York is the more more not, is the richest city. is a richer city. A richer city, quer dizer, New York is a richer city, quer dizer, Nova York é uma cidade mais rica comparada com outras cidades. Então, isso está subentendido. Quando é subentendido, sem problema nenhum. Agora, nós temos aqui o as, as como comparativo. Isso é o que nós chamamos de comparativo de igualdade. as coisas são iguais. Então, você vai ter o as, as, ou as like, mais ou menos usual. E aí, vamos ver um exemplo. Lisa is as tal as mark. Então, Lisa é tão alta quanto mark. Então, estou dizendo que os dois são iguais. Então, as, as, é sempre isso. Eu coloco as, eu coloco normalmente a palavra que é associada com isso, mais a outra com quem eu estou comparando. E no caso do comparativo de igualdade, você obrigatoriamente tem que citar todos os termos. Aqui você não tem como deixar subentendido. E eu posso utilizar o verso do primeiro as, eu vou colocar um sou. Lisa is sou tal as mark. Também nenhum problema aqui. Pode ser usado sem prejuízo de significado. Agora, nor as e as é um outro tipo de comparativo. É o que nós chamamos de comparativo de desigualdade. eu enfatizo que eles não são iguais. Isso quer dizer que um é maior que um é menor? Não necessariamente. Muitas vezes, quando eu utilizo o nor as, as, é porque eu não tenho um comparativo mais próximo. Ou, por exemplo, quando eu digo assim, normalmente quando eu trabalho com expectativa, ele não parece tão velho quanto a idade que tem. Então, isso é um comparativo de desigualdade, quer dizer, ele tem uma idade e a idade não condiz com a aparência. Então, eu tenho uma desigualdade. Poderia dizer que ele é younger than his age? Poderia. Mas aí, é uma outra ideia que você vai passar. Você está realmente dizendo que ele é mais jovem do que aparenta. E não que ele não aparenta até a idade que tem. Então, toma um pouquinho de cuidado com isso. E aí, nós vamos ter isso não é tão pesado quanto eu pensava que seria para falar a verdade. O actually é o nosso para falar a verdade, na real. Cuidado, porque esse false friend é bem traiçoeirinho. Então, eu estou dizendo que isso que eu estou pegando, eu achava que era mais pesado, ou eu achava que era pesado, eu estou comparando, eu pensava que ele era mais pesado, quando na verdade ele não é. eu poderia dizer assim, it is lighter than I thought it would be. Poderia. Ele é mais leve do que eu pensava? Poderia. Mas aí você está estabelecendo uma ideia de leveza. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que isso não é pesado. Ele só está dizendo que isso tem menos peso do que ele esperava que fosse ter. E essa é a construção que nós usamos. Então, eu poderia dizer o seguinte, ele não é tão alto quanto eu supunha. Então, he is not as tall as I thought he would be. Ou he, I, ou thought it I think, a falta, alguma coisa assim. Então, quanto eu achava, quanto eu pensava nisso. da mesma maneira, eu tenho she is not singing as loud as she can. Note que aqui, o not e o as ele é cortado pelo singing porque eu estou usando uma sentença no present continuous. Então, se eu tenho sentenças no present ou no past continuous, o not e o as você tem que colocar o verbo no meio. Então, ela não está cantando tão alto quanto ela pode, quanto ela tem capacidade para fazer. Então, isso daqui é uma comparação de que ela poderia fazer mais. Aí, eu não poderia usar o loudly e utilizar o quietly. Eu não poderia dizer she is singing quietly as she can. Não faz sentido. Ela está cantando mais baixo do que ela podia cantar. não faz sentido aqui. E aí, para finalizar as nossas ending words, aqui nós vimos como funciona o comparativo em inglês. Fiquem atentos, inclusive, cuidado com o errinho que tem aqui no vídeo que eu acabei não corrigindo. Então, o que vocês têm que ver aqui? A regra geral do adjetivo comparativo é iar se o adjetivo for de uma única sílaba. Se for de duas sílabas, você pode colocar o iar ou pode colocar o more ou pode colocar o less. A partir de três sílabas, more e less são obrigatórios. E aí, vocês viram também algumas regras de construção e tudo mais. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e nos vemos na nossa próxima aula.